Ouvinte viajou com o carro para uma região litorânea e agora voltou para a sua cidade no interior. E, preocupado, resolveu levar o carro para dar uma geral, lavando carroceria, estofamento, por debaixo chassis. E aí foi que ele ficou em dúvida, pois no posto, ou lava-jato, ele não diz aonde, perguntaram o que ele preferia ao lavar o carro por debaixo, uma pulverização com óleo de mamona ou com o óleo usado de motor, que é mais barato. E a resposta é simples, nenhuma das sugestões que te deram, pois não se usa nada além de água quente, no máximo com o shampoo neutro, porque esses óleos deixam o carro por baixo brilhando, pretinho, mas atacam todas as borrachas dessa parte inferior.